Eu tava ali agora, na sala, e aí uma caixa de bombom pulou no meu pescoço, aí eu lutando pela minha vida, abri, consegui abrir ela, pegar um bombom, entendeu? Falei, não quero, não quero! Mas ela falou, você tem que querer isso aí! E aí eu, aí eu peguei, eu peguei. O que que aconteceu? Você sem querer abriu a caixa de bombom e comeu três bombons de dentro dela, computador? Sem querer. Não, pra sobreviver, né, mas... É, é isso, vinte e cinco anos do meu pixel... Eu acho que é A. Eu acho que não. Vai lá, vai lá, moça. É, eu acho que sim, vai lá, vai lá. Eu vou puxar o meu alarminho aqui, ó. Inimigo no ar. Inimigo no ar. Ctrl F foi de F. Ctrl F foi de F. A ladinha é desse. Então voltei. Ai, fragmentação. Nossa senhora, essa foi a melhor granada expansiva da minha vida. Não viraram, não. Eles tão voltando, eles tão voltando. Um já tá no bombe. Sim. Essa granada de fragmentação dói. Machuca, machuca. Plantana. Plantana. Plantane. Taleb. Samarnão. Tá defuso. Caralho, contato engatou a terceira e foi, irmão. Deixa eu culpar, deixa eu culpar. Não, eu falei que no bom, nessa aqui o Joy, os malucos não ganham. Saí, saí do Plink, Plink, pronto. Aqui foi. Eu coloquei bem na porta. Eu coloquei bem na porta. Isso aqui porque eles vão vir na B que nem idiotas. Gostei. Gostou? É uma bomba que ele joga de volta. Tem dois e dois aqui encaixados no canto. É pra... Tô chegando, rapaziada. Eu te falo pra vocês que é... Eles vão trabalhar na virada, né? Então eu já vou ficar aqui. Tô morto, tá? Tem dois banheiros. Três banheiros. Tá, virei. Pode sim trabalhar virada, mas... Eu tenho um board aí pra você encostar na parede. Hum. E olha pra qualquer opa que eu vou bagar. Menuzão, eu gosto. Ah. Ah, agora eu virei. Eu abri minha tampa com quadro? RAK. Trin-trin-trin-trin-trin... Trin-trin-trin-trin. Trin-trin-trin-trin. Acho que... Aí vai entrar oeh. Passou oeh. Consoladinho. Tem um... Coloca com você, tá? Passou. É, aí ferrou. Que boa. E aí, crampitos. Plantou. Os dois aqui, né? Um tá varanda, 100%. O outro, eu já não sei. Comigo, tá. Porra, caralho. E fome. Ai! O maluco deu de três tiras. De longe ainda. Um eco lá, um eco k. Eco lá, eco k. Faz assim, conta. Fica fixo aqui, tá ligado? Tá. O problema é que eles só viram quando eles me vêm, sacou? Então, faz o seguinte. Deixa eu virar e você fica esperando. Deu bem. Porque eles só viram quando eles me vêm lá. Eu já vou dar a carinha já de início. E... F. Perdemos a nossa MVP. Ah, eu não consegui comprar, tem. Não consegui comprar. Tem meio. Tem aqui também. Tem pra ver. Smocaram. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Pô, banheiro. Não, eu dei PP. Ah, vai gerar. Tem 120, né, Skyton? Sem carga. Já eliminaram a tureta. Skyton tá morto, 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 morto. Muita gente aqui, muita gente aqui. E eu vou dar a cara pra 60 que eu subo. Ah. Tá? 147, não. Ah. Ah. Tá bom. Skyton tava junto. Space plantada. Se eu já cair o... O Valorant hoje tá de meme, tá? Como é que eu sei lá? Guardar é opção, tá? Acho que não, mas... É sempre opção. Pá, salve. Conseguiu voltar. O Valorant está aí com mesmo? Dá na cara desse maluco. Não, não vai não, porque senão você dá o abdute pra eles. Não vai não. Não, você dá o abdute pra eles. Ah, olha ali sim. Não tem mais dinheiro pra pôr nenhum. Somos dois. Não tem dinheiro nem pro escudo, velho. Somos dois também. Ah, vou fazer uma extingueira aqui, porque eu não comprei na última. Porque... Esqueci. Eu vou na cara com dois segundos. Pede uma, chefe. Feio seis, dois. Pede nada. Alguém tem dinheiro? Eu já não vou mais não, porque agora já mudou um pouquinho a cara do round. Colocando vigia. Tá, tem gente ruga. E tem gente longo. Torreta destruiu. Já destruí a torreta. Destruindo. Estamos deixando aqui. Melhor. Tá? Ah, já destruí não. Já morri. É, quando a gente falar que tem, pode vir, gente. Pra gente morrer não. Eles ficaram no local esperando. Spike plantado. Ui! Contra dois não dá. Ah, que beleza. Ah, tá bom. Contra o S e faz o P. Ai! Você procura as coisas na página. Ele faz o busco. Mas eu não sei. Só ele... O que eu tô dando ao bom. É. Alguém tem um curatinho? Um jogo. Ó dois. Dois. Ou mais. Se eu perder isso aqui bem perdido, eu volto pro prato. Você para com isso. Fala. Rí. Pô. Você não é louco? Olha a malandragem que eu vou fazer agora. Isso aqui, pô, é prelúdio? Não. F. Não é essa aqui? Olha a malandragem que eu vou fazer agora. Vou vender isso daqui. Você quer que eu as morfas aí? Pode dar ou não? Hum, pode mandar. Pode dar. Pode dar. Pode dar. O que que se experimentou aí? Ah, banheiro. Banheiro, eu virei. Aquele esquema, tá, Campi? Hum. Eu vou chegar lutando pra virar? Sim, exatamente. Sim, exatamente. Sim, exatamente. Hum, plantou. Ah, tá. Aria limpa. Tem dois, tá. Um, meia banho. Chupa de fogo. Caralho. Você, 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 você. Tentei, pinei tudo. Foi mal. É que se eu soltasse, ela não dava mais tempo, tá ligado? Já vira tão lenta, parece que tudo em minha volta está em câmera lenta. É o que? Monitor 165 hertz? Nem existe isso, mano. Fala com isso. O máximo que o olho humano enxerga é... Isso aí, cara. É, eu acho que ele parou pra pensar. É, eu pensei. Eu não ia falar besteira, né, mano? Pensei. Caramba, você tem uma habilidade necrâmica, não tem? Porra, tem, ele tem. Ah lá, mano. Os caras me julgando. Não, isso daí é passivo. É, me apassiou, meu. A vida é lenta. A vida é lenta. Opa, comeram aqui. Comeram, comeram, comeram. Comeram aqui já, três. Lá vai, fogo! Smocaram o Celta, pra quem vier aí. Ah, eu tava dentro da Smoke, velho. Tem aqui. Eu tava dentro da Smoke. Eu morri, né? Toma, amei. Foda-se. Vai ser maluco. Onde está? Eu tava dentro da Smoke. Ela tá na minha cabeça. E fogo. Você tem dois olhos, 120 reais. Faz sentido. Não pega. Faz sentido. Faz sentido. Mas ainda não é 165. Não. Já deu 120. Que arma escolher agora? Então chega aí. É de 45, né? Entendeu? Vai que ele tem três olhos. Porque ele tinha três mamilos. Viu, balaçassos. Eu dei. Olha aqui, né? Entendi. Tem hora e confere, né? Boa. É, deu 240. Boa. O que ele faz assim... Aí tá fazendo sentido, hein? Agora você me explicou. Sabe o que ele faz quando tá pra atualizar? Mas ainda ele fica piscando. Mais rápido. Agora eu entendi. O que ele fisca? Porra! Eu sou muito burra as vezes. Isso aí é computado. Agora... O que é isso? Tem um Sky aqui. Tá, eles mocaram a gente. Já me acharam. Eu morri. Eu morri. Eu morri. Eu tô comendo o cu. Eu tô preso também. Literalmente. No treco do... O que é isso? Tá, tá doendo. Meu Deus. Isso é coisa ruim. Quadrado, quadrado. Boa, carambinha. Meu game play tá uma maravilha, tá? Que isso? Que isso? Primeira do dia, menino. Calma. Primeira do dia. Ah, não é a primeira do dia, não. É sim. É a primeira da tarde. Primeira da tarde. É a primeira da noite. Primeira da noite, né? A primeira da tarde quase noite. A primeira dentro de três minutos da tarde. Exato. A primeira partida desse momento aqui, né? Eu uso 240 hertz. Eu nem sei quantos hertz que tem, mano. Acho que é um hertz só, mano. A minha tela. Só tem dois. Só tem dois neurônios. Daí é um... É verdade. É verdade, hein? Não, Crampos. Mas aí você tem que ver que um neurônio ele tá usando pra ser burro, Crampos. É verdade. É verdade. Não tá descansando. É verdade. O outro tá... O outro tá usando pra ser burro. Eu tô dormindo ali, ó. É verdade. Um eu tô usando só pra falar besteira. Um é exclusivo. Não, não, não. Eu não tô usando. Longe que eu tô? Ah, pronto. O outro... Não, um tá tomando café. O outro eu tô usando. Um deles não tá sendo usado. Não é possível. Nossa, mamamô. Vários, vários, vários. Tem banho. Ah, mentira que ele morre. 79 entrando no meio. Meu Deus, eu sou... Eles vêm? Eles vêm viram cortar... Nossa, virou o portal. Aparentemente, eu me virou o portal. Eu sou rir, meu! Se liga. Como é que você passou aqui? Meu Deus do céu. Tá ligado? Que doença. Mano, tinha smoke, tinha fogo, tinha o demônio dançando sangue. O buraco de barco de barco de barco de barco de barco de barco. Eu vou engolir. Ô, vô. Nem fudendo que tu matou cego. Lógico que eu matei, mano. Meu vô, meu irmão. Ali tava tudo no planos. Tudo no planos. Plano de Deus? Exatamente. Dele mesmo. Ô, eu vou eco. Porque meu time ali tá meio... Necessitado ali, tá ligado? Nem porque eu não queria, não. É porque... Às vezes nem tá, viu? Tem que olhar direitinho o contato. Vai ser lá. É, tem banho. Tem meio aqui também. Tá cego o contato? Ah, tem dois. Dois contatos. Não é tiro na cabeça e o esquilo só vai no peito, irmão. Ontem, vocês. Aí eu moro. Aí vocês se fudeu o contato assim. Foda-se! Não, não, não. Tiro fácil, eu não acerto. Calma, calma, calma. Tá tudo bem. Respira, respira. Agora eu vou comprar. O make não ficou boa. Não, mas respira, calma. Respira, tá tudo bem. Mano, os tiros easy, eu acerto. O famoso PINAS. É o PINAS. E duas vezes ainda. Eu vou jogar de 12, tá dando mais certo. Boa. Eu tô brincando, eu tô brincando. A gente só precisa fazer três, gente. Relaxa, relaxa. A gente só precisa jogar, contato. Que isso? Que que é isso? É o MAMAS. É o MAMAS. Tem banheiro? Tem banheiro, eu queria. Eu tô fazendo a mesma jogada, é todo round. Yes. Tudo que eu queria era que o meu... Ah, mano, de novo. Ah, eles mocaram o céu. De novo, 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 de novo. Plantão. Tem banheiro também, banheiro também. E eu vi, eu já. Tô, tchau. Tô, tchau. Tô. Fodeu, Krampus. Nós dois tomamos. Oh, tinha banheiro, hein? Eu tô cuido de vida. Pô, assim. Aí, o Krampus tomou a mesma barra. O Krampus tomou a mesma barra. Fala deles. Fala deles. Tava, tava, tem carros. Tá banheiro com o Krampus, mortinho, mortinho. Essa é a carro que eu posso te dar. Aí, ó, fizemos três. Acabou. Não precisa de mais nada, não. Como é de Deus? Acabou. Agora a gente faz doze e acabou. Três. Doze, não. Três. Doze. Doze. Aí, de novo. Quem faz doze? Nós? Ah, entendi. Pode ser, então. É o Krampus. Ô, Krampus. Vamos fazer uma maldade aqui, nós dois? Cola nós aqui, vai. Dropa uma aí, Krampus. Vamos fazer assim? Opa, com certeza, meu querido. Beleza. Não, não. Vou avançando, vou avançando. Só vou fazer marotagem aqui. É o Marotus? Tem meio. Mas tem uma galera. Vamos lá? Eles vão estar ligados o costa agora, porque é o mundo sabe. Danada. Vambora. Foda. Sabe de um? Nossa, tá plantando. Não morre, velho. O cara só não morre, mano. Rota. Ah, é isso. Quando eu matei o cara... Pode falar. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Pode ir de mim. Porque você atirou, você descarregou, tá ligado? e o balanço falou não, 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 não todos os tiros ele mandei, deu 120, tá ligado? se eu morrer, é porque eu tô moço não, 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 não não, 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 sem morrer, hein? eu não consigo aqui nós vamos, agora eles estão muito mortos toma repolhado bondagem iniciada vai trocar o granado a gente teve uma troca de granadas não é um banheiro, tá? tá meu deus ele tá andando banheiro velho, escuta o time por ser ruim se não é ruim passou já? passou eu não sei quem matou a sky, mas eu buguei filha da puta, eu tava no turn cara velho, vocês são bons nem são toma hs, filha da puta tem smoke, tem ult, tem passo sombrio a puta aqui vai é isso é isso, olha o quadra na mão dele, tá? esse é meu homem o que ele tá fazendo com o poder da minha mente? deixa o cara o cara tá bravíssimo muito obrigado por tentar passar a faca em mim muito obrigado por me entregar o round ó, agora eu sou inútil? quer dizer, sempre sou, mas agora eu sou mais talvez um pouco mais, né? que inútil o que, velho? você vai carregar o seu spike aqui vai levar pra vitória aí você quer mesmo que... não vai fazer nada pelo menos cai o spike aqui ele se liga ah, dá até bem porra, tão quebrado o que? aconteceu um negócio percebemos alguma coisa aconteceu pelo menos ele tá falando ainda isso quer dizer que tem você, né? que não morreu, né? é olha, eu tô andando no jogo então é esse que importa mano, eu fiquei assustado por ele ali, tá? não, fez um pum eu falei, hum aí fez um pum bum bum eu falei, aí não dá aí morreu não dá no puro pum pum no puro pum é que o pum tá, tá olha que... o portal viramos, né? viramos, viramos, não tem porquê vamos cipherar menos lá é, claramente não viramos não, vira, não pra virar, pra virar vira lá, vira lá porque os três tão aqui, não tão nada? não sei o robô e a Skye não o brin também o brin também morri e cura? tamo tendo uma curinha? não, não tem tá bom eu não ligo também eu não gosto de cura eu tô sabendo muito onde eu tava vendo olha pra quem você perguntou não não fiz uma questão aí do Enem o meu pinto tá virado pra vocês, tá? correria, correria o que? o que? caralho? eu tomei... ele entrou assim em mim também e era daço o Kramp, você tava na minha tela ou eu tava no Tadikin? eu tava na tela do Cabo quando ele morreu o Caio tacou uma bang e a bang não pegou em mim ele passou pulando e me acertou uma galera sim eu não enxei, eu não enxei boa noite é... é cão, né? então não é cão aquele é cão, bravo, seco é cão da maçã é cão, é cachorro é gato vira lá, pô é gato é cão daquele eco seco gente, o que que eu vou jogar amanhã, gente? é... esporte isso não dá esporte primeiro que tava no Xbox Brandon Brangler que eu não tenho mais segundo porque travou é, você vai jogar a vida no lixo todos os dias, né? só um pouquinho ia ser legal daí se você abre ele no Discord aparece jogando a vida no lixo mas como é que zera? tá ligado? jogando a vida no lixo você zera ainda zera no momento que você joga a vida no lixo tá, não mudou bem nada bom, gente, tranquilo é... boa, 21 ele tem arma ele tem uma... ele tem uma... ele tem uma... eu peguei a skin dele acabou já não se importa acabou já não liga dá no Ruka, tá? dá nada não não tem mais arma já foram três, hein? mais um bala 26 eu me empolguei me fudiu caralho mano, ricocheteou a granada na minha cara cheio de vida, cheio de bala e o cara mata, hein? vai, sai, sai, sai ai viu? você tá esse sky olhando pro seu olho, mano olha o contato eu dei TP pra granada dela cê viu? a Raze me deu dois tiros e acertou uma granada ricocheteando na minha testa é, mas ela... ela tacou no peitão dele ah, caramba ih, eu dei TP nessa granada já tava olhando de boa TP quando eu tentei sair cê tava dando TP contato, eu já sei amanhã você vai jogar Paladins nossa Overwatch 2? pode ser o Paladins é divertido, mas né não é que é a mesma coisa só que pior tem isso ai tem que ver que normalmente tem o Androx eu acho que tem o Androx tem o Androx tem o Androx ou Inside the Black Runs? não Labirintite Labirintite? Labirintite? vamos comer, vamos comer, vamos comer nem fudê vamos comer ai caralho vem Madom ah, virei ah, toma gente, ele virou e eu virei também, tá? e eu morri ainda porque eu sou horrível costas vem aqui ali não então, meio que já deu ruim já não, a gente acha que não consegue chegar ai não porque tem um cara que consegue que não consegue o que, mano que bagulho desistindo sua esquerda não é ele pode ta bomba, ele pode ta bomba não, não pode não pode, não pode não pode não pode não não pode não você tem cura ou não? não tem não tem não tem esse ai que me matou, tá? quantas? sua esquerda sua esquerda 21 porque a tua cega é piada sua esquerda 21 ai eu sei, mas ele ta pra dentro não tinha visto ai acho que eu vi um gatinho ele te viu você viu tem banho se ele não tivesse atirado ele tinha mais chance, né? sim ele bagaça apesar dele não saber onde o maluco tava tudo bem não tudo bem vai te escutar no passinho dele não saber mais ou menos onde ele tava não sabe se aqui depois que deu é, o Cody colocou o implante do cyberpunk ta ligado? puta que que ouvido quantas vezes eu não fui salvo? como é que eu matei o brinde? ah, ele tava de costa olhando com o cabo yes o planceu do caboja eu só entrei eu vi o maluco ele pode dar bomba eu plau e tava mesmo e tava mesmo eu percebi que eu matei com a sua vanda é, não tem cura, tá? a sua vanda tem a massa de sangue não tem yes, yes, yes é cura comprar na base, é isso, cabo ela mesma bom, já meteu a cauda tá todo mundo aqui e a cura entrou eu entrei tem mais um é uma esquerda, uma esquerda, uma esquerda uma esquerda outra base é o Kilos pode vir costas do coldmail ah, o Kilos já tá mirando foda-se o PTP tá o banheiro aqui começo então volta eu não como é que tá? eu não sei o que ele eu não a gente vai perder a arma nossa economia não tá tanto não, não, não pode ficar de boa pode ficar de boa pode ficar de boa eu banco, eu banco calma, calma, calma mamou agarra mamou eu vou dar pra roubar minha kill, mano bicho não exalante exalante lógico, eu tava lá no céu eu ouvi você avançar não, pera aí, pera aí volta eu te ajudo, querido ainda mais com a cauda DHS cê tem aí, hein eu queria que eu dei um HS mesmo deu 119, né DHS eu falo de macaco porra, aquilo é isso tá ligado não, melhor que tipo eu banco, né eu fiz ele vai ele vai bangar dali de trás ele passou de mim ele bangou e foi é chuzão, chuzão chuzão aí chuzão aí tá, tá, fechou gente, até eu cura perdemos, tá perdemos cê tá com cura cê tava com o cem ponte ganhando ah, vou esmorcar ele errou ele errou, coisa boa virou, coisa boa também ah, comeu atrás do bomb boa gostoso delícia cuidado, Ed tem 4 mano aí peguei um peguei um peguei um já pegou já pegou ом Fora de live, seria mais divertido, né? Pede quiabo. Quiabo é bom. Ela fez, ó. Eu posso fazer, ela me deu algumas opções. E eu escolhi tapioca com queijo e franguinho. Um pãozinho com não sei o que lá. Que ela falou que ia ser pop. Que rabo. Smocaram aqui os caramba, tá? Gostou? Dá em cima na direita, viu? Vamos girar. Tome aí, entra aqui. Tô tão suave aí. Vamos girar. Tô contigo, tô contigo. Giraremos? Estou com você. A gente vai roupa ao fundo. Vamos ao fundo, vai. Smocou pra mim, brigar? Deixa eu entrar primeiro. Qualquer coisa você vira de novo. Gente, faça a calma pro Void, tá? A gente tem que lembrar disso. Inimigo no ar. Cobertura, cara. Coloquei um do bichinho. Ai. Que preço. Tentei acertar ele. Matei, matei, matei. Pra saideira, não. Eu atirei, jogo. Quem morreu? 10 de vida. 10 de vida é muita vida. 10 de vida é muita vida. Lotado. Cheio de vida. Vitalidade, eu diria. Tô falando. Só precisa de 10. Tô falando. Só precisa de 10. Não precisa, né? Se ele tivesse com 5 de vida, eu ficaria preocupado. 10? 10 é muito. 10 é muito. Nuno, gostoso. Nuno. Alguém tá dia que eu sou uma gostosa. Nuno. Ah, mas... Não muda muita coisa, gostosa não muda. Não, pra mim, eu fico só com 7 mil. Eu vou comprar uma chefe. Nuno. Gostoso. Grosso. Gostoso. Vai ter vaga, será? Eu saio pra você jogar, meu querido. Vai ter, vai ter. Oxi. Tá louco que não vai ter vaga? Um robinho perdido aqui no topo. Tem em cima da... Dois robes, cuidado aí, viu? Com o container tudo aí. Ai, essa granada machuca! Segura 2 segundos, segura 2 segundos, 2 segundos, 2 segundos. Não sei se... Fodeu. Vai pra onde, meu anjo? Ai, eu tô com 60 de vida aqui. Muito triste. Mano, eu amei, tá? Vamos girar? Ou não. Os caras atacaram. Fica à vontade, fica tranquilo. Eu tava no meio do bomb, mas fica à vontade. Agora eu já tô morto, tá girando. Eu tava no verbo, não tô mais. Não girando, girando. Tem um up bonito, hein? Nem é. Ah, é sim. Se chegar na minha loja, eu compro. Ah, é lógico. Cantinho, só pode. Uh, tá voltando. Uh, tá voltando. Tô indo na sua área. Tô indo na sua área, hein? O Void tá... O Void tá na A. Só joga em live? Tá certo. Cantinho, cantinho. Ah, que vida. Turum, 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 turum. O rato cantinho, mano, na moral. Pô, tinha que tirar os cantos do jogo, mano. Tinha, tinha. Tinha, tetinha, tetinha, tetinha. Mas... Ele não achou, mano. Ele não achou, mano. Ele não achou, ele não. Ele não... Ele não tava no... Ele foi pro contato. Ele foi pro contato? Foi. Tã-nã. 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 Na mesma. Sabe o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que gravar... Os RPG, mano. Tinha mesmo. Só que só deixar, só deixar, entendeu? A gente assim, grava e deixa ali, ó. Deixa ali. O contato é tão engraçado. É tanta piada de no canto. É. A gente faz durante a sessão que a gente nem percebe. Ele me achou esse arrombado. Nada merda. Tem que ver que ele achou mesmo, tá? Desmocado nós aqui. Desmocado, querinho. Tô virando. O Safer tá olhando, cara. 74 na race. Mamamos! Eu não mato ninguém. O dia que eu mato é o ADC. Tá bom. Vai descer. Já entra a sala de espera, não. Toma uma bala. Ah, não. Não, vai se foder. Vai se foder. Vai se foder. Dá o F4. Larga essa... Não, vai se foder. Não, última bala do spray. Ah, tá. Que susto. Faz o seu cara morrer do quê? De câncer? De cansaço. De alopecia. Morreu de susto, pô. Basic Gunter. Ô, vamos ganhar esse aí, vai. Na moral. Ai, já é muito difícil contar. É nada, é nada. Vou arrumar a cadeia. Vou arrumar a cadeia. É nada. Opa. Dá aquela pedida, 21. Alguém deu dinheiro? Toma, toma, toma. Será que tô? Tô, 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 tô. Às vezes tá, viu? Tô, 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 tô. Seguinte. Vou ajeitar esse time aqui, mano. 21, faz um lobo pra nós ali na frente ali. Só pra gente roubar esse smoke do, do... só pra gente roubar a smoke dele já é, já mete, já dá já mete, já dá isso relaxou, relaxou a gente sabe que tem 3 aqui tá que pare pode virar, pode virar pode virar, pode virar pode virar sim, já gastaram tudo aqui pra caralho vai ter 2 aí, tá? isso, olha, olha olha, tá em peligro aqui, mano tá muito em peligro aí, ó, o que eu vou fazer vai abrir uma granada expansiva aleatória tô indo com vocês é o Coz vai ter canto, hein é, vai ter canto vai ter canto aí, ó sim corinho, corinho, corinho sempre bom, né tá cuidado, L então eu vou cuidar morri, L não, jogamos muito cara, o cara que você matou você me salvou, legal eu tô, eu tô, eu tô foi muito sem querer não, ele falou aqui, ó ele falou que ia beitar mesmo aqui? não sei nem se beitou, mas falou ele mandou DM assim, ó ele nem sabe o que aconteceram seus arrombados mas eu não preciso saber pra te conhecer, né na verdade, na verdade eu concordo que você é muito legal só pra mim, velho recarregando não, pensando direito agora isso é mó da hora controle o seu martelo e dominarás o mundo Marcelo? gênios, né se eu pegar esse ponto tem o ult você tá olhando a câmera? sim vou pegar e vou virar, tá vou virar, pode cair hum, dá pra virar, tá já estou dentro inside the backrooms ele vai ter que sair daí ele vai ter que sair daí sim ou não, vai ter que sair também foda-se eu não sabia onde ele tinha ultado e eu que entrei o portal é ladinho e quarenta é ladinho e quarenta pode ter saído tá base é ladinho eu sei exatamente eu quero fazer maluco esquerda e sul hum, dá pra fazer maldade, tá né ai calma, calma, calma o tempo é seu mastigador de mentes eu não quis falar mas se eu sou o cold eu tinha dado tempo em cima na caixa e deixado ele rodando mastigador de mentes eu tô te falando não tem música que você fala e ele não mano, quando foi que você ouviu o caboja falar assim que música é essa? nunca é verdade sai fedado na rua sai fedado na rua não tá nada é só a câmera dele eu acho que as lindas que tinha eu apresentei pra ele tá ligado é eu tinha o do hum, tá tá então vambora então vambora foda-se tô com a spike não gosto de ficar esperando eu não ligo cagado no dia que eu me importar você liga para a minha importância cadê? vai lá com isso esse jogo é lindo esse jogo é maravilhoso quando é com a gente não, não diga pra você é maravilhoso gente, vamos lá 12, 11 tudo que nós precisamos pra chegar na casa da vitória é de um ponto eu confio em cada um de vocês joguem que nem idiotas vençam que nem jogadores de valor eu digo mais quem faz 12 faz 14 ué 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 aí não ué aí eu não gostei é vingadores você falando isso daí Avengers assemble ih, uma mama sim, ele vai jogar uma faca pra explotar ela errou nossa, mas tem 37 pessoas aqui puta, puta linda puta olha eu aqui, ó puta lobinho fragmentou ah, lógico que tem uma fragmentação eu tô entrando eu tô vendo o B aqui viu, no LARF tá, tá gente, foda-se dale então eu não tenho um costas rouca tem um costas, costas rouca hum, poto spike morreu aí fodeu spike no chão ah eu tenho um case bom cá, mas não deu mais não tá sem last pode ter um cypher aí ele tá aqui, ele tá aqui eu devia tentar apertar ele tá dentro do lab pode virando, pode virando acho que aí tava, acho que aí tava aí no seu canto na direita, é isso aí, meu lá vai virar, contato, eu fico olhando aqui tem três aqui, eu vou voltar correndo, mas onde é que tem info, dentro do bombe? vai, sobe o céu, contato, sobe o céu, no shield sobe o céu, no shield o shield o outro tava aladinho tá boa tá bom vou esmocar costas aqui, viu, eu não vou esmocar o céu não ai o céu sabe o que eu falei? que eu não ia esmocar o céu ai calma, o tempo é de vocês, tem dois xg acabou, acabou, aqui acabou aqui acabou ali, eu não sei, aqui acabou que virada, hein, meus amigos aqui is the end mano, o meu que o joinha vai cuidado, meu irmão aqui 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 ó mal o e esse a o o o Obrigado.